Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar e hoje nós vamos falar sobre práticas integrativas complementares. Você sabe do que trata esse tema? Eu posso adiantar que ajuda no combate a várias doenças, inclusive a Covid-19. Mas quem vai falar sobre isso com a gente? Olha só, alegria aqui de receber a terapeuta Rosana Schiarantola. Exatamente, disse certinho. Uma alegria ter você no Viver Mais, um brinde à vida, Rosana. Viver Mais para todos nós, para vocês que estão em casa. Eu vou tomar depois. Depois, até porque a Rosana prefere ficar de máscara, seguindo as orientações. Nós estamos aqui numa distância permitida para a nossa segurança, né, Rosana? Então vamos explicar aqui para o nosso telespectador, Rosana, o que é a prática integrativa complementar? É um conjunto de terapias que foi dado esse nome, mas a maioria das terapias já existem há centenas de anos. Tem delas que são milenares. No caso, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, que é uma medicina, inclusive usada na China, há milênios. Fora isso, tem outras terapias. Hoje, por exemplo, ano de 2022, nós vamos completar 100 anos do Reiki. 100 anos? 100 anos. O que é o Reiki, para quem não sabe? O Reiki é uma técnica, certo, cientificamente provada, que foi canalizada por um mestre japonês no Japão, que se chama Mikauzui. Ela trabalha todas as energias e a limpeza de todo o campo energético nosso e alinha tudo o que a gente precisa. Fora que traz uma paz interior fantástica. Bom, no decorrer do programa a gente vai falar mais sobre o Reiki, até porque você é especialista em Reiki e meditação, né, Rosana? E eu disse aqui, abri o programa dizendo que as práticas integrativas complementares, elas são utilizadas no combate a várias doenças. E eu citei Covid-19. Com certeza. Ajuda? Como, Rosana? Nós podemos ajudar, nós terapeutas, em várias áreas, podemos ajudar o Covid-19. Você acredita que até a música pode ajudar o Covid? Aí seria também uma prática integrativa. Uma prática integrativa, a musicoterapia. Nós temos, inclusive, mesas liras que trabalham a paz do corpo todinha só com música. Além do Reiki, além da aromoterapia, florais, são muitas flores, são várias flores juntas que formam um floral. Você pode misturar várias flores e trabalha, não só o comportamento, como o sono, perturbações respiratórias, várias, olha, essencial, a aromoterapia está aí para todos nós. E a aromoterapia é uma composição feita de várias plantas, várias flores, folhas, caules, que ajudam a integrar o corpo, ajudam a limpar o corpo. Agora, Rosana, voltando à questão do Reiki, nesse ajuda, nesse alívio à Covid-19, que é o assunto do momento. Você tem, inclusive, exemplos de que o Reiki ajudou na questão dessa doença. Conte aí para o nosso telespectador. Nós temos um grupo aqui em Fortaleza, são os meus alunos, além dos alunos, tem outros reikianos que também estão no grupo. Essas pessoas recebiam os nomes dos enfermos e nós aplicávamos Reiki à distância, porque o Reiki pode ser aplicado à distância. Então, não precisa do contato físico. Então, essa aplicação, a gente teve resultados fantásticos. Nós recebemos, durante o período, mais de mil solicitações do Brasil e do mundo. Nós recebemos da Espanha, Portugal, Estados Unidos. Para enviar Reiki à distância. Ou enviar Reiki à distância. Sim. Nessa limpeza energética, nós tivemos resultados fantásticos. Nós tivemos, inclusive, uma senhora que estava por entrar, estava entubada, já estava no nível grave de respiração. E nós recebemos a solicitação. Rosana, minha mãe está grave. Está entrando na UTI, está esperando uma vaga de UTI. Nós nos juntamos, começamos a emanar Reiki. Ela acalmou, acalmou a respiração e ela não entrou na UTI e começou a melhorar. Nós temos um médico na Espanha que solicitou o Reiki à distância. E na hora que a gente estava emanando, ele mandou uma mensagem. Eu estou sentindo vocês aqui no hospital na Espanha, em Madrid. Foi assim, lindo, porque foi às 22 horas aqui e lá era de madrugada. E ele mandou a mensagem. Agora, esse envio do Reiki, ele tem que ser um grupo, tem que ser coletivo? Ou uma única pessoa pode enviar Reiki para outra? Ian, para que você seja Reikiano, você precisa ser iniciado Reikiano. Então, você tem níveis de Reiki. Nível 1, nível 2, nível 3A e 3B. São quatro etapas do Reiki. Quem tem o nível 2, pode enviar Reiki à distância. Sozinho. Sozinho. E você pode também em grupo. Em grupo, não é que é uma potência maior ou menor. Lógico, a quantidade de amor. Quem é que aí não lembra da paz que gera quando todo mundo louva dentro de uma igreja? Verdade. Então, a energia é muito maior. A energia que gira em torno do Reiki. Então, quando nós enviamos em grupo, logicamente, o envio é muito mais potente. Mas o que você envia sozinho também é muito importante. Rosana, qualquer pessoa pode fazer um curso de Reiki, ser um Reikiano? Qualquer pessoa? Ou tem alguma restrição? Nós podemos iniciar Reikianos desde quando nasce. Sério? Sério. Eu já iniciei recém-nascidos. Nascendo, e o pai é Reikiano e disse, Rosana, eu quero que você inicie meu filho na hora que ele nasceu. E eu iniciei o filho dele na hora que ele nasceu. E tem outros Reikianos que fazem isso. Qualquer pessoa pode ser um Reikiano. Reikiano, além de ser uma prática, é uma filosofia. Porque nós temos, inclusive, cinco princípios. Só por hoje eu sou grato. Só por hoje eu faço a coisa certa. Só por hoje eu sou generoso. Só por hoje eu trabalho corretamente. E só por hoje eu sou grato. Então, são cinco princípios. É uma filosofia. E isso vai melhorando. Ian, eu quero lhe falar uma curiosidade para você e para todos os seus telespectadores. O Reik, ele é uma energia universal. Vamos primeiro entender o que é a energia. Nós somos energia condensada. A energia, quando se condensa, ela se transforma em matéria. Então, nós somos energia condensada. No planeta tem energias em todas as esferas. Inclusive, na própria atmosfera. Essa energia, ela é canalizada. Então, eu não uso a minha energia. Eu uso a energia do planeta. Essa energia eu posso usar para mim mesmo. Qualquer pessoa tem esse poder de captar essa energia, Roçana? Ou tem que fazer curso, tem que ser orientada. Você tem que ser iniciado. Para ser iniciado, para começar a canalizar, para abrir. Não invalida a oração, não invalida a sua prática religiosa. Porque ela não é uma religião. Ela não conflita com nenhuma religião. E o mais bonito, você pode aplicar em si mesmo. Eu tenho relatos de reikianos que pegaram Covid e se aplicaram. E melhoraram imensamente a qualidade respiratória. E o curso da doença diminuiu. Olha que interessante. Os médicos ficaram impressionados. É uma técnica linda. Não tem nenhum tipo de religião conflitante. Ela não é uma religião. Ela é energia. O que a planta usa para fazer a fotossíntese. O que o peixe usa para respirar e para viver. O que nós temos dentro da gente. É linda essa energia. Ai, dá vontade, né? De ser uma reikiana. Fiquei aqui com vontade. Ficaria muito feliz, viu, Liana? Bom, Roçana, aqui no Viver Mais, eu costumo falar das dores e as delícias da passagem do tempo. Bom, certo? Ai, será que o reiki pode ajudar a gente a envelhecer com mais serenidade, sem tantas cobranças? Mas você vai responder daqui a pouquinho, combinado? É, certo. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, ele ia provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta. E hoje a gente tem a alegria de conversar aqui com a terapeuta Roçana. Bom, mas eu deixei lá no primeiro bloco a questão da maturidade, da passagem do tempo. Fazer uma prática integrativa complementar ajuda nessa passagem do tempo, Roçana? É, eu já vou dizer que eu já comecei a me ajudar, né? Já estou vendo. Meus cabelos platinados eu já recebi. Mas eu quero informar para vocês, dar uma dica. Tem um livro que é muito legal, muito gostoso de ler, que se chama O Segredo Está nos Telômeros. É um livro de uma doutora, uma médica americana, que se chama doutora Elizabeth. Ela ganhou o prêmio Nobel de Medicina. Ela provou pela ciência e com o prêmio Nobel de Medicina, ela ganhou provando que você pode não só dar qualidade de vida para sua velhice ou sua idade, como você pode deixar a vida muito melhor. Você sabe o que foi que ela fez, Ian? Ela provou que você só consegue restabelecer a sua saúde interna quando você faz, primeiramente, lógico, a gente cuida do corpo, cuida da alimentação, mas se você sorrir e se você fizer meditação, se você respirar. Ela provou. Então meditar é uma, dá muito mais qualidade de vida. Agora, meditar. Você pode meditar de várias formas. Nós temos várias, nós temos meditações ativas. Cozinhar é uma meditação. Eu amo cozinhar, me concentro muito. O que é meditar, Ian? É trazer a consciência para o presente. Então, quando você traz a consciência para o presente, você não vive mais do futuro. Você não preenche o futuro de presentes vazios. Você preenche o futuro de presentes inteiros. E aí você consegue expandir a consciência, compreender mais ao seu redor, prestar mais atenção às pessoas, dar uma atenção. A coisa mais linda é você escutar alguém falar. Quando você se esvazia de conceitos e julgamentos e medita escutando o outro falar. O Rubem Alves diz que a gente ama não é quem fala bonito, é quem escuta bonito. Olha aí, mais uma dica para você que está em casa. Medite, escute as pessoas. Presta atenção na beleza do movimento delas. Com certeza você vai ver que tem muita juventude, muita alegria dentro de você. Então, mas as pessoas não resistem com a passagem do tempo? Porque acham que é a imagem. O que rejuvenesce é de dentro para fora. Você não tem noção como é lindo quando você vê uma senhora de 90 anos andando de bicicleta. Que é o que a doutora Elisabeth fala no livro. Ela diz que você pode sim ter uma velhice, uma idade com muito mais alegria, muito mais juventude. Aceitar essa passagem do tempo, não querer você com 50, querer ter 15, é um conflito que não dá para chegar a uma equação. É tão bonito a velhice. É tão bonito se tornar sábio. Em várias culturas, Ian, eu quero chamar a atenção. Você falou de um tema que eu acho muito bonito porque eu atendo muitos idosos. Eu atendo muitas pessoas com mais de 60 anos. E eu me preenche tanto de sabedoria, entender que aquela pessoa naquela idade está buscando autoconhecimento, está buscando aprender a meditar. E às vezes você com 20 anos não procura isso. É lindo esse movimento do idoso, jovem, é muito bonito. Então essa meditação para chegar a essa maturidade, o quanto antes ela começar, a gente vai entender melhor a passagem do tempo. Com certeza. Tem uma deixa do padre Fábio de Mello, outro dia, que ele diz assim, você quer ficar bonito para entrar no céu? Que coisa maravilhosa. Bote seu salto, bote seu cílio, pinte seu cabelo. O céu recebe a todos. Mas não faça isso para denegrir o outro. Para competir. Para competir, certo? Ou para se tornar egóico, para se achar o melhor. Faça porque você gosta. Se você quer ajustar um pouco a sobrancelha, quer fazer uma plástica para ficar bonito, que bom. Mas não dependa disso. Aqui ninguém não está criticando, né? Quem faz esses procedimentos, né? Não, de forma alguma. Mas tem que trabalhar muito a questão espiritual mesmo. E as práticas integrativas complementares, elas abrem essa possibilidade. Tem formas de você agilizar o metabolismo com aromaterapia. Tem como você restabelecer respiração energética com o reiki. Tem como você praticar a dança. A dança circular é fantástica para alimentar a tua alegria interior. Tem o movimento feminino do xamanismo, que também é lindo você se colocar. A Ayurveda é uma medicina muito antiga da Índia, que ajuda a restabelecer células, restabelecer, rejuvenescer pele, trazer benefícios para o corpo. Então, as práticas estão aí para ajudar vocês, em todos os sentidos. Não só através da ciência, mas através da energia. Bom, Rosana, pelo que você coloca, a prática integrativa complementar está ao alcance de todos. Todos. Você disse aí que tem alunas com 60, de todas as idades. E você vê o retorno dessas pessoas, né? Demais. Demais. É tão bonito ver uma pessoa com mais de 60 anos buscando autoconhecimento, buscando aprender a meditar. Nós, ocidentais, nós temos um problema muito sério. Nós nascemos no movimento elétrico. Os ocidentais, parece que nascem meditando. Eu acho que a criança já nasce em uma posição meditativa. Por isso que vivem mais. Por isso que vivem mais. Mas nós, brasileiros, nós, americanos, da América Latina, em geral, nós, ocidentais, nós temos uma vida muito elétrica. É muito difícil para a gente parar e meditar. Então, eu vou sugerir aos seus telespectadores, aos seus ouvintes, uma prática que é muito simples, Ian. Muito simples. Você pode ensinar no próximo bloco? Posso. Fica aí, aguarda aí. Então, no próximo bloco, a Rosana vai ensinar aqui uma técnica. É assim que a gente pode fazer? Pode ser. Para ajudar a aliviar esse aceleramento. Com certeza. Então, viver mais volta já já. Apoio Cultural. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor. Reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, ele ia provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver mais de volta, você já sabe, a gente aprendendo aqui muito com a Rosana. Gratidão. Falando sobre a questão da importância da meditação, do reiki, da dança, para a gente ter uma longevidade saudável. E viver mais e melhor, né, Rosana? Com certeza. Para você que ligou a TV agora, nós estamos aqui seguindo todas as recomendações. A Rosana optou em ficar de máscara para a nossa segurança. Temos aqui o álcool gel. E você ficou de dar aí uma técnica. Essa técnica vai ajudar em que aspectos da nossa vida? É, primeiro, começar uma educação para que você comece a meditar melhor. Comece a respirar melhor. Porque se você for fazer práticas de 10 minutos, 15 minutos, eu, por exemplo, hoje eu já pratico normalmente, e foi muito difícil chegar a esse nível, mas hoje eu pratico normalmente 20 minutos pela manhã e uma hora à noite. De meditação. De meditação, de respiração, completamente parada, só respirando, meditando e elevando consciência. Deixa eu aproveitar e perguntar, Rosana, há quanto tempo você está inserida nesse mundo de meditação, de reiki? Vamos dizer, nesse mundo de aprendizado. Onde eu cheguei hoje, eu comecei lá atrás. Então, desde 2012, 2013, eu comecei o processo para chegar onde eu estou hoje. Então, não é fácil, não acredita em que é uma coisa que acorda, você acorda num dia já meditando. Então, não se exijam muito. Então, eu vou dizer uma... É disciplina, né? Porque o que mudou na vida da Rosana antes e depois desse aprendizado e dessa busca? Mudou praticamente todo o meu olhar. Eu costumo dizer que nós não mudamos. Nós continuamos sendo a mesma pessoa, mas nós mudamos o olhar. O impacto do olhar, de olhar, de contemplar, por exemplo, a natureza. De estar no meio do mar, num estandar, porque a gente tem um mar lindo aqui. Às vezes eu vou para o meio do mar assistir um pôr do sol. Eu não fazia isso na vida corrida que eu tinha. Então, hoje eu tiro um tempo para ir até o mar e assistir aquele pôr do sol no meio do nosso mar, do nosso litoral, do litoral do Ceará, é lindo. Eu paro para contemplar a natureza, eu caminho na mata, eu nado, eu surfo. É lindo surfar. É uma meditação. Para você, mulher que está em casa, pode acreditar que esse tamanhozinho aqui sobe numa prancha e fica em pé. Então, isso é uma meditação. E disciplina, né? E querer, né, Rosana? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi, e eu posso dizer para vocês, chama disciplina. O que eu me predisponho, eu faço. Então, você que está em casa, que diz assim, eu consegui hoje, mas não consegui amanhã. Eu fiz cinco dias e parei, tive preguiça. Preguiça é o nosso maior vilão. Então, disciplina a gente faz todo dia, como escovar os dentes. Respirar é uma prática diária. Só que você não para para fazer isso. Então, eu convido você a começar a construir essa disciplina do respirar. É essa a técnica que você vai ensinar aqui para a gente? Não é nem uma coisa muito simples, Ian. Por quê? Porque eu comecei assim. Respirando. Respirando. Três minutinhos. Olha que coisa mais simples. Três minutos. Você faz no banheiro, debaixo do chuveiro. Deixa o chuveiro cair na sua cabeça e você respira ali. Três minutos. Bota uma música ou simplesmente escuta o barulho da água. Mas durante três minutos você vai se dedicar ao seu corpo. Três minutos. Gente, três minutos não é nada. Três minutos, às vezes você gasta com besteira. E o retorno desses três minutos, milhares de minutos. Eu vou deixar, inclusive, uma solicitação para todo mundo que está assistindo. Se você fizer, mande para Ian o comentário de como você se sentiu fazendo uma prática de pelo menos cinco dias dessa respiração. Todos os dias, na mesma hora, sentados. Não pode ser deitado. Ah, eu posso fazer deitado? Não. Tem que ser sentado. Respeitar o seu corpo. Todos os dias, na mesma hora, sentados, vocês vão ou colocar uma música que não diga nenhuma palavra, só seja sons. Você bota uma música de três minutos. E você respira da seguinte forma. Fecha os olhos, Ian. Ó, façam como a Ian. Você vai respirar. Descruza as pernas. Ian, desconecta das câmeras, desconecta contigo. Respire de um até três. Vamos lá. Um, dois, três. Segura. Solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Respira. Um, dois, três. Solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que que acontece? Na ansiedade, a gente quer procurar o ar de novo. A gente quer respirar de novo. É. Então, a gente não faz isso. Isso acalma a ansiedade. Então, você vai puxar e vai parar e vai soltar as seis. Porque a gente precisa esvaziar. Daqui a pouco, você vai estar fazendo isso automático. Então, eu sugiro que você faça isso. E dá uma acalmada. Eu não dei uma acalmada. Nossa. Só agora. E foi nem três minutos. E foram duas vezes só. Até para situações de pessoas que são muito tensas, que estão com receio de enfrentar o recorrer da rotina. Vai fazer uma reunião. Você vai ter uma reunião agora. Três minutinhos. Faz isso. Você vai ver que você vai render mais. Você vai conseguir arrumar estratégias para a reunião. Você que está começando, você está preocupado com o seu negócio, por conta dessa pandemia toda. Para um pouco, respira e comece a criar. Deixa o teu cérebro receber oxigênio para ele criar mais. A meditação faz com que o cérebro expanda e consiga sentir todas as energias e conversar com você. O que mais me alentou e o que mais me trouxe de experiências foi conversar comigo. Nesses três minutinhos. Hoje eu já converso comigo uma hora e vinte. Mas esses três minutinhos você não sabe o quanto você vai conversar com você. E a melhora, melhora a saúde, melhora esse aceleramento. O retorno é bem abrangente, né, Rosana? Enorme. Primeiro, quem está com compulsões, quem está em tratamento compulsivo, melhora demais. Na ajuda, até na absorção de medicações, quando você está em processos psiquiátricos, de retirada de vícios. Mas é o seguinte, disciplina todos os dias. E eu vou sugerir a vocês que façam por cento e vinte dias. Essa técnica aqui? Todos os dias. Se esquecer um dia, volta lá para o primeiro. Uau! Haja disciplina, Rosana. E qualquer pessoa, independente de idade, criança, idoso, pode fazer essa técnica? Eu tenho, inclusive, crianças que fazem. Porque eu tenho alunos de reiki com seis, sete, nove anos, dez anos. E eles fazem isso nas práticas meditativas do reiki. O interessante é você que tem filhos mais hiperativos, eles não aprenderam a meditar, eles não aprenderam a parar. Eles sempre estão trabalhando no daqui a pouco. Você vê que as crianças, elas estão tão hiperativas que elas dizem assim, o que é que eu vou fazer daqui a pouco? O que é que eu vou assistir? O que é que eu vou comer? Para onde é que a gente vai? E a tecnologia, o acesso acelerou, acelerou mais ainda. Então, assim, parar para... Você sabe o que foi que eu fiz com um paciente meu, com uma criança? Ele adora jogar videogame. E ele e a mãe dele brigavam muito. Foi o que eu pedi para ela. Cada hora que ele passar no computador, ele vai passar dez minutos respirando. Hoje ele joga menos computador. E respira mais. E respira mais. Com a idade? Ele tem dez anos, onze anos. Onze anos. Já conseguiu, né? Ele hoje passa duas horas, ele diz, tá certo, mamãe, vai ser vinte minutos. Aí ele para e respira vinte minutos. Hoje ele já sai do computador e já respira. Olha que interessante. E ele parou de comer excessivamente, de gritar, nos jogos. Até nos jogos ele diz, mãe, eu estou fazendo mais coisa legal no jogo. Olha aí. Porque se concentra, né, Rosana? Que interessante. Então, você dá cursos, né, Rosana? Rosana, a gente já está aqui no finalzinho do Viver Mais. Estou com saudade já, Ian. E os cursos são realizados aqui no Mundo Aká? Quem quiser lhe encontrar, você está nas redes sociais. Como é que te acha? Primeiro, Mundo Aká é o meu endereço, é a minha casa. Então, aqui a gente tem os cursos de reiki, tem os atendimentos que eu faço normalmente. Eu atendo com o Chantala, com o Afurô. Criei, construí ao longo desses anos uma massagem para adolescentes que se chama Toque de Seda. Alivia as dores musculares, melhora a concentração, melhora o tônus, melhora a calma mesmo. Então, a massagem se chama Toque de Seda. E eu tenho uma massagem que se chama Massagem Guiada, que eu também construí do meu trabalho com bebês. Então, a Chantala, eu comecei com Chantala, na realidade, comecei recebendo bebês, fazendo massagem em bebês. E a Chantala é uma massagem milenar. E a Chantala também está nas práticas integrativas. Integrativas. Então, é só lhe procurar aqui nas redes sociais do Mundo Aká. Pois, Rosana, o Viver Mais também está nas redes sociais. Você gostou da nossa entrevista aqui com a Rosana? Você já pode assistir no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Pode seguir a gente no Instagram, Ian Gomes Jornalista, no Facebook. A gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. Rosana, por uma alegria. Viver Mais. Viver Mais pra você, Viver Mais pra toda a sua equipe. Obrigada. Com saúde, um brinde à vida. À vida. O Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Que 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 Amém.